o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui na cidade rp do paulinho louco recém dado wipe vamos tentar fazer uma grana logo de começo rapaziada nós está pobre esse cara aqui foi o cara que prestou para nós ali que nós estamos de a pé rapaz vai ser lá na construção seria uma boa hein o pior é se tiver veículo aberto isso que é eita nós mas é perigoso hein a gente ir lá e morrer morrer com o que é porque a gente tentar abrir carro dos outros vai vir aí você corre para dentro do carro a construção aqui em cima né nossa vai ficar trocando de roupa toda hora não vai não chegando a construção ai ai meu deus que é isso cara também a frente nem tô contra a mão não mas nenhum preço calma aí calma aí eu vou com a dada peça menino é vai lá então ai ai tô com medo vai lá vai logo chevette presta oi 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 pega aquele ali ó a ver que ele é doido de uma mentira aí não aquecer esse aqui tá forte é deixa eu ver 169 o zé prequel tá aí putz cara que que é isso irmão oi 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 você é rica é milionário não depois de guarda então tem um automófone aí arrumar não é noite é o que o que é isso isso aí que prestou aquele carro agora aí trocou me dá esse aqui é um carro da hora tá agora eu tô com a chave isso aqui a gente consegue trancar não dá não dá não dá tem que ter lá que fica e meio golfe dá alguma coisa será o danado golfe deve dar nada dá vixaria putz cara é ruim que a gente vai ficar rodado é me loco a semana já resolve aí ó tá quebrado mas não tem o que fazer com o mesmo pior né olha olha tomara tá aberto tá aberto tá aberto tá aberto tá aberto e não foi dessa vez se tivesse chavinha caraca carcarrão e ódio que merda aí e aí meu parceiro nada ainda e ainda não mano chavinha ainda não ó maluco tá batendo meu carro aí tá bêbado você tá bêbado você fala me quer pintar de vermelho sumiço não não isso aqui é o único que nós tem para andar ali ó ó maluco você tá me mexendo eu vou meter a mão de sua cara aí se eu não me conhece não vai com calma aí ó negócio vai ser tapear antigamente sabe o que eu fazia pedia carona o cara descia eu pular o banco da frente fugia nossa eu já ganhei muito dinheiro assim mas exige exige sabedoria entendeu sabedoria pedir carona trocar ideia de que amigo olha só olha só eu posso ficar um aí quando eu pedir ajuda a ele quando sair do carro você entra a gente precisa de uma rádio que aí qualquer coisa não eu falo que que vou sair aí você pede carona aí desenrola a gente vai trocando uma rádio na rádio é mesmo né é a fórmula se tem que ser ligeiro agora criatividade é tudo será que a gente consegue pelo menos um ali é de um carro mas aquela é de fac bora comprar a rádio primeiro eu vou comprar uma rádio pronto na rádio putz dinheiro suficiente tem dinheiro comprar uma radinho pera 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 que isso olha que ponto eu cheguei tem dinheiro nem para comprar uma rádio rapaz é engraçada nem tem que ficar que é da hora tá meu parceiro gente começo de sítio é foda a gente não tem dinheiro para nada vambora o que rádio a gente vai entrar sei lá qualquer uma vez nossa vídeos a rádios é energético que eles tem que escrever como mesmo f8 rádio f e aí na rádio rádio f então rádio f assim eu mandei salve meu parceiro beleza visão mani essa rádio de fac a pode pá meu parceiro tomou saindo aí se quiser pode ficar mano aí deixa eu dar mais vocês têm um dinheirinho para descolar para nós aí que estão começando agora na vida ainda criminalidade precisando uma grana para fazer uma boa tá me ouvindo é 100% a gente entrou na rádio aqui do parceiro e da criminalidade a mesma frequência a merda para mim ele disse que vai arrumar uma grana para nós né não meu parceiro eu sou até mudo nem falo Zé você tá liso de dinheiro mesmo liso tô mesmo tenho só cem real tem nem mil tem só dinheiro sem bora trocar de rádio e bora para quatrocentos e oitenta você tem 100 mil é isso quatrocento rádio 480 nem cê tô tudo aqui né então na rádio do criminalidade na verdade eu tenho só 100 reais nem cem mil é 100 reais você tem noção calma aí rádio 480 mesmo cai na mesma frequência dos caras, palhaçada, hein? Tô ouvindo? Tô ouvindo, vambora. Tô ouvindo, Zé? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ó, eu tenho nada de dinheiro, cara. Nadinho que é de nada. Sabe, meu cria? Esse aí, corre. Vou apostar um rachinha. Tô atrás de um negócio aqui. Do quê? Qual passaporte, Zé? Fala. Pode alugar um barraco aqui, por aqui. Cê é louco. Meu passaporte? Um meia nove. Valeu, valeu. É nóis. Valeu. Qual, meu parceiro? Qual seu passaporte, garoto? Fala. Um meia nove. Vai mandar uma grana, né? Duvido. Um meia nove? Um meia nove. Ah, tá de sacanagem. De cara assim, já mandou a boa? Que é isso, cara? Adoro. Dinheiro é bom. Comigo, Bebo? Vou dar pros terem serem citados. Na partida de contato do mais. Coisa boa, rapaz. Que isso? Ó, tá movendo um boquinho, né? Faz a dupla. Olha o cabelo aqui, né? Ó, é. Salve aí, criminalidade. 100% aí. Só de boa? É nóis. Tamo junto. Tô, doutor. Fala, meu parceiro. Visão, doutor. Tá de boa, doutor? Ô, de boa, não é na cor. Cê não é esquisito pra mim, não. Sua voz aí, não, cara. Eu não sou esquisito pra você. Aqui é o Zé Priquenta. Ah, satisfação aqui, doutor. É nóis. Tô precisando de que? Dinheiro? Dinheiro eu quero. Não. Tô precisando de alguma coisa, tirando dinheiro. Dinheiro. Tá bom. Não, aí eu também tô, cara. Tô precisando de chavinha. Tô precisando de chavinha. Tô precisando de chavinha. Tô precisando de chavinha também. Ô, quieto, ligado. É, ô, não vai... Ó, eu tô ligado que em vidas passadas você pegava os carros daqui, viu? Não, mas foi só uma vez, eu prometo. Foi só uma vez, eu não juro. Fechou. Fechou. É nóis. Falou. Aita. Ô, louco, moscando. Para, 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 para. Já pensou? Ah, tá de sacanagem. Ah, Zé, não tem como. Ah, vai ter que ser a moda antiga mesmo. Será liberado. O negócio que, pela primeira vez, o Bell não é nem dinheiro. Inacreditável. O negócio vai ser a moda antiga mesmo. Vai ter que ser enrolando na conversa com o fiado. Que isso, rapaz? E aí, nada ainda? Ah, vocês é espiral. Ah, tô ficando maluco. Não, tem que tá treta, viu? É. Gabriel? É nóis. Gabriel? Coisa boa. Tá foda, tá foda. A gente conhece muita gente nessa sítio. Meu Deus. Não é pouco, não, né? Não é nada. Já lembrei logo de você. Logo de cara. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu lembro? Oxi. Quase capoto sozinho, maluco. Que é Jamaica. Jamaica? Não, acho que é aqui ainda, né? Não vou mudar. Descarrar de nada. Vou chegar pra ele. Moço, vem aqui. Pode me dar uma ajuda, que ele vai se evitá-lozinho. Qual deles? Tem que ser VIP. É aquele preto que tá saindo. Mas aquele preto é o Netfuck aí. É, mas o preto não. É o Honda Civic, Netfuck não. Ali, 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 ali. Tira, é mentira. Salve, meu parceiro. Tem menino. É o doido. É o parceiro ali. Salve, meu cria. Ah, do Croato. E aí, o cara tá cheio de carro, hein? Coisa boa. Você é louco, sonho de consumo. Tá querendo comprar um carro desse. Será que ele me presta? Pergunta pra ele, às vezes me presta. Pergunta. Oi. Me presta esse carro aí, não me dá um rolé. Pô, eu tô guardando uns bagulho na mala dele agora, mano. Pra usar mais tarde. Tu tem um carrão desse só pra virar de... De... Armazém, meu sonho. É. O outro ali da Croato. Aquele lá, não presta? Esse outro ali é pra fazer rota. A gente não pode fazer rota com outro carro, não. Pra não tomar DV. Eu ia dar um rolézinho, porque eu queria comprar um carro desse. Eu queria saber como que é. Falou, meu parceiro. Valeu. Palhaçada, palhaçada. O carro dele tava aberto, dava pra gente pegar. Ai, fudei muito mole agora. Pior que tava mesmo. Dava pra pegar tudo dentro, tinha coisa dentro do carro do outro. Caraca, ia sair fofando, hein? Ia dar um golpe. Ai, gente. Caraca, sem lockpick, vai ficar muito ruim pra fazer. Vai ficar mesmo. A gente vai se sujar, Zé. Aí, ferrou. Sacanagem. Gente, tô querendo desenrolar alguma coisa, mas tá complicado, hein? Sem chavinha, não tem como pegar os carros pra fazer dinheiro. É, a gente fala assim, vai lá. Ah, não tem mais volta com o carro dele, mas não. Ah, nunca? Se ele fala, vai lá, já era. Já era mesmo. Ó, quando você for pegar carro, abar carro de alguém, você olha o porta-malas. Não esquece só, hein? Sim, não, isso aí. Eu não dou mole nisso aí, não. Já ganhei muita coisa boa, sim. Tem que ir onde o pessoal tá trabalhando, cara. É uma boa. Vamos. Porque sempre tem carro, entendeu? Entendeu. Passar ali na frente de uma faca. Vamos ver se tem alguma coisa. O cara me assaltou. Nem horário de assalto. O cara foi malandragem. Se eu estivesse flipando... O cara é malandragem. Ah, você também moscou, cara. Você ficou. É o riquinho rico. Só de Bahama. Ufa, qual que é daquela praia lá do outro lado? É praia? O que é aquele lá? Tem uma praia ali. O que é aquele lá? Parece que tem alguma coisa na água. Deixa eu ver. Uma impressão. Essa é a impressão. Ah, é maneirinho esse carro. Corre bem. Esse carro é bom, né? Aham. Ah, não. É normal. Ah, eu fico um tédio, cara. Sem grana. Sem grana não. Sem... Não, sem grana não. Sem lock. Que oportunidade a gente tá tendo. Bastante. Salve, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Salve. Boa noite. Tão trabalhando com o que aí? Aqui vai ser Airsoft, meu quadrinho. Pô, coisa boa, hein? Qual o seu nome? Que é o Zé. Que saudade, Zé. Príncipe. Só de boa. Tá, meu parceiro. Bom. Maior ladrão de carro que esse Brasil que eu já viu, rapaziada. Isso aí mesmo. Isso aí mesmo. E aí, na paz? Na paz. 100% Não tem nenhum carro moscando aí, não, né? Esse aqui é o Zé. Esse aqui é o Zé, moço. Esse aqui é o Zé. É de... Será que dá alguma coisa? Não dá. Já perguntei. Ah, já perguntei. Riscado da lista. É, essas motos também, que é de faca, também... Eles não podem nem desmanchar. É? Essa daí? Essa daí dela aí? É, essa é da faca. Aqui eu já dei uma tonadinha, né? Pra ver se corre mais, mas é uma merda. Tá recrutando aí, moço? Não, no momento não. A gente só tem as 10 vagas, né? Ah, que inicial. Quando abre. É, aí... Entendi. Já tá completo. Mas aí, nós tá procurando os carros moscando aí, mas não tem nem lock. Tem que ser na sorte, então. Tem que ser na sorte. É nóis. Valeu, Zé. Nós se encontra aí, troca ideia. Nós se encontra. Valeu, tamo junto. É nóis. Ah, dei uma de malandra ali, vai que cola. Oi? Tentei dar uma de malandra, vai que cola. Vai que cola, né? É. Tem que ser assim. Falar que eu tô tendo, comprar um carro, criança vai ver se é bom. É, tem que fazer isso aí mesmo. Aí pega tudo. Pedi carona. Depois que você pedir carona entrar no carro, não desce mais não. Não desce de jeito nenhum. Ah, eu mando ele... Aí... Ah, tive uma ideia. Na hora que ele descer, você pula pro banco da frente. Você vai pular pro banco da frente, né? Eu vou falar assim, ah, então... É... Você viu o carrão ali atrás? Não, velho. De onde? No vermelho. Ali na obra. Vai indo, vai reto. Aqui? No escândalo. Não, não, não. Vai reto, 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 reto. Aí daí, ó. Ah, é o Golfo. Vale nada. Mas o outro da frente é o Golfo, também é. Golfo também. Chutão de carro, mano. Onde é o Golfo? Palhaçada é essa aqui. O Golfo não perdeu o carro. Dá o texto. Foi mal, foi mal, foi mal. Ih, rapaz. Eu estava verificando se não estava aberto. Vai saber alguém tentar roubar o carro do cara. Entendeu? Você que levou ao pé da letra. Onde ela está vendendo droga aqui? Ah, doutor. Ah, não. Nós é usuário. Nós é usuário. Não, não. Perguntou para o coleço. Não, nós é usuário, doutor. Doutor. Aquele carro ali é visto. É, menos o vermelho. Prendeu várias biqueiras. Você não sabe onde está a biqueira. Não sei de que é isso. Até essa cidade é livre das drogas. Ah, sei não. Vamos denunciar a biqueira para o... Olha, doutor. Com a mão para a senhora. Complicado. Eita. Ó, doido. Tropelou todo mundo. Que isso aí é foda, hein? O cara está liberado. Vamos dar uma carona aí. Ih, pai. Pior que agora, no momento, está complicado. Mano, já que tem trabalho aqui não. Calma, onde é que fica? Nossa, cara. Pior que eu não ganhei para amanhã, rapaziada. Aí, galera. Vamos mandar uma gangue aqui. Quem topa? Eu. Eu vou dominar um morro desse aí. Já era. Olha as ideias dos malucos. Olha os caras. Fica rodeando quem tem carro, hein? Olha lá. Ah, rodeando quem tem carro. Os caras é doido. Estigar a polícia neles. Qual foi, maluco, tem como ser saído aí, hein? Cenela. Os caras ficam doidinhos para roubar, você viu? Eu tentei roubar o outro, mas não consegui. Putz. Os caras já estavam explanando ainda, falando assim, ó, essa mulher está mandada, hein? Cuidado. Eu acho que ela estava de olho. Olha lá. Ô, Zé. Aquele moço está aberto. Entra no Descimais. Aquele moço está pedindo usar. Eita, o carro, o carro. O Hand Rover está aberto. Entra lá e não desce mais na hora que ele moscar. A raiz está funcionando? Sim. Ô, Zé. Pode dar uma carona aí? Para onde? Ali no Bahamas. Ô, cabelo verde. Fecha aqui a porta. Entra aí, entra aí. Aqui, ó. Oi. Entra. Não foi dessa vida. Bahamas lá para cima, né? O botou uns quatro dentro do carro. Foi? O quê? Ele botou uns quatro dentro do carro, só homem. Tá maluco? Rapaziada, tá complicado, hein? Você de alguma coisa? Mecânico, deixa eu trocar ideia com o senhor. Você não está querendo alugar esse guincho para nós, não, né? Paga bem, hein? Beleza. Tem essa possibilidade? Eu estou de guincho. Guichar um veículo para nós? Depende de onde ele está e... Está na frente aqui, ó. À esquerda. E para onde é que vocês querem que eu leve? No meu estabelecimento ali. Mas deve sair caro, não, né? Porque geralmente a gente sempre cobra baseado na... Onde está a mecânica, né? Como é em outro lugar, eu já não sei. Não, é aqui na frente aqui, o carro parado ali. Já vejo para ti. Ok. Ô, Zé, se ele cobrar muito caro, não vale a pena. É aquele da frente aqui, ó. É aquele da frente aqui, ó. Não vai de lá naquele branco, Zé. Aqui, ó. Esse aqui é VIP. Está vendo o quanto que ele vai cobrar? É aquele ali da frente, meu parceiro. O mecânico está moscando, né? Fala, seu mec. Está ouvindo? Só um minuto, amigo. Perfeito, positivo e operante. Mas não cobra caro nós, não, cara. Nós é trabalhador pobre ainda. Quem está aqui comigo? Pô, esse mec está de sacanagem. Ô, amigo. Eu? Mas ele está o quê? Ele está capotado? Não, está aqui na frente aqui, ó. Ele vai me consertar, Zé. Não, Zé, consertar não. Eita, nós. Grade dura. É para guinchar ele. Tá, mas é... Só uma pergunta. Tu quer que eu guincho e repare ele? Não, somente guincha. E eu pagaria pelo seu serviço. Guinchar quatro quadras, para derivar quatro quadras abaixo. Deixa eu só falar ali com o meu superior. Quebra essa aí. Você não consegue... Eita, que é isso, cara? Ô, louco, você freou, você não freia, rapaz. Nós estamos todos lascados. Ô, Ceará. Fala aí. O próprio amigo dele. Ele quer que... Ele quer... Alô, Ceará. Boa noite. Boa noite, meu Deus. Ele quer que eu guincho e levo aqui para baixo, umas quatro quadras. É, meu... Meu... Ele... O que acontece, Ceará? Meu veículo está ali todo unificado. Eu precisaria que levasse para o meu estabelecimento quatro quadras abaixo aí. Eu perguntei quanto que ele compra para fazer esse serviço, né? Já que ele é um mecânico e tem um automóvel propício a isso. Eu estou precisando desse serviço. Pronto. A gente pode fazer isso. Pronto. Pois o valor fica oito mil, tá? Ah, positivo. É, problema não é dinheiro, não. Problema não é dinheiro, não. Tá achando que eu tô lixo? Faz o pagamento para ele no passaporte. Sim. Não, você está lixo não, tá? Estou dizendo só assim. Faz o pagamento para ele. O VIP é quanto, hein? Ah, aqui é caro, cara. Você é doido? Opa. A conta boa. A conta boa. É 5-4, 5-4, amigo. Consegue dar um jeito na hand-hover aí? Consegue. Ô Zé, ô Zé. Ô Zé. Eu. Zé, minha filha está ligando. Vamos lá. Vamos lá. Sua tia. Minha filha está ligando. Está ali na praça. Vamos lá, gente. Já volto o mecânico. Eu vou querer o serviço. Vou arrumar o carro daí deles. Vai, Zé. Ô Zé, o pessoal do carro chegou, o dono. Mas será que é deles mesmo, a comércio fiado? É, é, deles sim, é deles sim. Como você sabe, hein? Tem quatro. Carro top, hein? Carro top. Valeu. Vai pagar esse valor e vai dar um prejuízo, né, cara? Não, mas eu vou pagar o valor para carregar o carro. Vamos ver se eles vão levar o carro. Meu Deus, rapaz, é nove mil que você vai pagar, cara. Oito. Rapaziada, é o seguinte. É o seguinte. Eu acho que nós não vamos conseguir pegar nada hoje, porque estão fabricando chavinha ainda. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar para aquele amigo seu que curte, assistir o vídeo do GTA RP. Fechou? Vamos, vamos sim. É nóis, rapaziada. Tamo junto, hein? Para não ficar um vídeo muito grande, senão vocês estão lascados aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí